A polícia militar, o serviço ostensivo e também o Patamo, Patrulha Tático Move, fizeram uma varredura aqui na localidade onde os elementos que estavam nesta motoneta bis, que foi produto de roubo, ali nas proximidades do bairro Alto da Boa Vista e rapidamente a informação chegou na central de operações, as demais viaturas foram informadas e começaram então o trabalho da polícia e resultou recuperando aí esta motoneta bis. Vamos conversar agora aqui com o cabo Cerqueira do Patamo, um trabalho rápido, que em menos de 10 minutos vocês já estavam aqui com a motoneta infelizmente os elementos embrearam aqui nesta localidade, um pântano, uma vegetação, até parece que conhecem aqui o local mas o objeto que era produto do roubo foi localizado. Positivo, dois agentes, uma motocicleta, motocicleta de cor escura, e aí menção de estarem armados, subtrair essa motoneta, essa bis. A nossa guarnição do Patamo 01 já se encontrava aqui em patrulhamento tático aqui pelo Paineiras e na altura aqui da rodovia, já na altura da rodovia do Café, topamos com eles ali, deu início ao acompanhamento tático porém, seguiu aqui para essa área de brejo, embreou no brejo aí, foi feito o cerco, porém até o momento a moto foi localizada, foi recuperada porém o cidadão aí, esse infrator, esse mala, a gente ainda está realizando as buscas aí, vê se localiza. Agora, eles saíram numa rua aqui sem saída e se chocaram com uma cerca também, o que impossibilitou que eles pudessem de repente esconder a motoneta. Positivo, a hora que ele chegou ao final aqui da rua, ele já deu de cara com a cerca ali, resolveu abandonar a motoneta e embriar no mato, já esperava o que poderia acontecer com ele. Agora, outra questão também, que ele deixou para trás chinelo, capacete? Deixou chinelo, usou o restante dos pertences, da vítima, um capacete, um chinelo, que no caso é o dele, né, e o outro que estava no piloto da outra motocicleta entrou aqui no paineiro, a gente vai realizar patrulhamento aqui, vê se acha. Vocês conseguiram então visualizar a motoneta que estava sendo transportada, que era o produto do roubo, e havia alguém dando a eles uma cobertura? Positivo, tinha um apoio. Eles chegaram em dois, numa motocicleta, realizaram esse roubo, e o garupa vinha transportando a motocicleta, enquanto o outro vinha fazendo o batedor ali, a retaguarda. Graças a um trabalho rápido, a informação precisa, e a polícia nos pontos estratégicos conseguiu evitar mais um roubo que aconteceu aqui na cidade. Positivo, a informação precisa, né, da nossa central de operações, e a guarnição também já se encontrava aqui no paineiro, realizando o patrulhamento tático, e todo o serviço a gente está aqui saturando nesse local, já para inibir essa prática, né, esses covardes aí. E hoje tivemos a felicidade de recuperar esse objeto aí para a vítima ressarcir. Começamos com o cabo G. Cerqueira, né, do patrão, patrulha tático móvel, há outras viaturas também que estavam empenhadas, que é do serviço ostensivo, que estavam também em patrulhamento, e começaram a fechar o cerco, e tiveram êxito em menos de 10 minutos. Após a informação, conseguiram recuperar essa motoneta bis, de cor vermelha, a vítima, as informações que nós conseguimos levantar, porque ainda está em diligência, é que ela sofreu ameaças, não se sabe se foi através de arma de fogo, foi, mas o importante é o trabalho que foi realizado pela polícia, sendo recuperado esse veículo, que foi produto de roubo, ali na Avenida 7 de Setembro, na linha 7, nas proximidades do Alto da Boa Vista, um bairro aqui da cidade de Cacoal.